Agora vamos até Campo Grande, bater um papo com o meu amigo Gerson Vassuf. Meu querido Gerson, trabalhando nesse feriado, mas ainda com um sorriso no rosto. Porque é o seguinte, quem trabalha no Natal folga no Ano Novo. Então, o Gerson tá trabalhando aqui, ralando hoje, é no Natal, mas já de olho, pensando já na sua folga do Ano Novo. Quero saber de você, meu querido, se o Ano Novo você vai passar em Corumbá, vai visitar a família lá, o que você vai fazer? Bom dia. Exatamente, Fernando. Bom dia pra você e pra todos aí em Três Lagoas. É a famosa escala que a gente fala, né? Eu tô escalado no Natal, mas Ano Novo, sim, vou passar em Corumbá, sexta-feira. Já tô indo pra Corumbá ver a família e ficar por lá o final de semana com eles e passar essa virada com quem a gente ama lá mais perto, né? Agora, falando já sobre o assunto de hoje, Fernando, eu já vou emendar aqui com você. A gente tá falando sobre o Natal, sobre o final de ano. Eu vou levar pra vocês, então, a operação do Natal, o balanço aí da operação de Natal, essa operação feita pela Polícia Rodoviária Federal em todas as rodovias aqui de Mato Grosso do Sul, tá? É um balanço ainda parcial, mas lembrando que essa operação ficou vigente do dia 22, sexta-feira, até ontem, dia 24. Então, eu vou trazer os números pra vocês, tá? Cerca de mais de 3 mil pessoas foram fiscalizadas e mais de 2.600 veículos foram fiscalizados, tá? Foram feitos 1.075 testes de alcoometria e também foram detidas 13 pessoas por crimes de trânsito, tá? Atos de infrações teve pouco mais de 1.400, autos por alcoolemia, pouco mais de 36, autos por ultrapassagem foram feitos 386 e total de acidentes 26 e, infelizmente, 6 mortes por acidentes nas rodovias de Mato Grosso do Sul. Só falando um pouquinho mais dessa operação, como eu disse, teve início na sexta-feira, dia 22, e ela aí levou pras rodovias cerca de 600 policiais rodoviários federais que estão distribuídos em 9 delegacias e 23 unidades operacionais da PRF. Então, eles reforçaram a fiscalização aí nos mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais aqui de Mato Grosso do Sul, tá? Em todo o estado, a PRF também continua mantendo esse foco, essa operação de Natal, ela faz parte da operação mais abrangente, que é a rodovida, que é uma operação que abrange aí todo final de ano, então, essa rodovida faz parte da operação de Natal e também vai vir aí uma outra operação de virada de ano também, do ano novo. Então, é uma operação muito importante por aqui. Também são alvos de toda essa fiscalização, a falta de uso de capacete, o não cumprimento de intervalos mínimos de tempo de descanso, a utilização do telefone celular durante a condução dos veículos, além do não uso de dispositivos de segurança, como o cinto de segurança, e também ali o transporte de segurança de crianças, tá? O uso dos dispositivos de retenção de crianças segue em critério de acordo com a idade, tamanho e peso de passageiros, esse é um lembrante que a PRF dá também a todos, e tem uma tabela também já disponível lá no nosso portal em CN67, onde as pessoas podem conferir qual o tipo de dispositivo de segurança certo para levar seu filho de acordo com o tamanho e peso dele. Bom, essa operação, então, rodovida continua aqui em Mato Grosso do Sul, mas levei para vocês um pouquinho do balanço da operação de Natal, que em breve vai estar disponível lá no nosso portal também todos esses detalhes, Fernando.